Como é que foi a sua chegada lá, a recepção? A recepção? A gente sabe que rota é engraçado. O cara que chega e tem um problema. Quando eu cheguei, a recepção foi das melhores possíveis. Mas você toma aquele baque, né, cara? Você toma aquele baque que você fala, meu, pô, eu tô aqui dentro, você olha, olha. Caramba! E, na época, na época, hoje, eu acredito que não sei se tá assim ainda, mas na época, quando, por exemplo, eu cheguei, vários colegas que hoje são reformados, né, são veteranos aí, você chegava no batalhão, você cumpria mais ou menos uns 15 dias no expediente, que era uma forma de você se ambientar com a unidade. Explica o que é expediente com o leigo lá. É, o expediente é você trabalhar todo dia, de segunda a sexta, na época, se não me engano, era das oito às cinco, mais ou menos, e você ficava numa determinada sessão, né? Aí, passado esse tempo, você ia pra guarda do quartel. Então, qual era o objetivo de você ir pra guarda do quartel? O objetivo de você ir pra guarda do quartel é pra que você conhecesse todos os patrulheiros que trabalhavam na operacional, né? Você tinha contato, você fazia na guarda 24 por 48, mas nas 24 horas, todos que trabalhavam lá, seja no expediente, seja no operacional, seja na época da P2, né, hoje é inteligência, era obrigatório passar por ali, né, ou até mesmo quem dormia na unidade, então você acabava conhecendo todos os policiais. isso por três meses, você ficava na guarda por três meses, né? E depois você era classificado numa companhia pra poder fazer o estágio probatório. Aí sim, você ia ser observado, ia ser analisado, você ia aprender e toca o pau, velho. O interesse de aprender, no caso, seria o meu, seria o meu, não quem tava lá já, seria o meu interesse de aprender. Então eu tinha que demonstrar interesse em aprender, né? E quando eu tava fazendo estágio, eu escutei uma frase que me marcou muito essa frase, né? E eu, sempre que chegava um estagiário, eu falava pro estagiário essa frase, que, ô garoto, você tá chegando na rota agora, então aqui na rota você tem que ver muito, ouvir muito e falar bem pouco. Diante disso, você conquista o seu espaço. Fora disso, corpo da guarda, um abraço, até logo. E foi mais ou menos assim, né? A chegada, né? A chegada. A chegada. Diretor Elia Júnior A chegada. A chegada. Legenda Adriana Zanotto